O Mar Báltico é um mar localizado no norte da Europa. Ele é ligado ao Oceano Atlântico Norte pelos estreitos de Ketalgat, que separa a Dinamarca da Suécia, e Skagerrak, que separa a Noruega da Dinamarca. Esse mar banha a Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia, Polônia, Alemanha e Dinamarca, e ocupa uma área de 420 mil quilômetros quadrados. É a maior zona de água salobra do mundo, ou seja, significa que ele não é um mar composto de 100% de água salgada, como os demais oceanos, porque durante a sua formação, devido aos derretimentos da última era do gelo, há mais de 12 mil anos, essa área do planeta acabou recebendo uma enorme quantidade de água doce de vários rios. É estimado que o Mar Báltico tem apenas um quarto do sal que é registrado nos demais oceanos, o que justifica sua maior suscetibilidade a atingir o ponto de congelamento. O Mar Báltico é considerado um mar de relativa pouca profundidade, porque a sua zona mais profunda, que fica localizada na costa sudeste da Suécia, atinge 457 metros. Ele surgiu com o aumento do nível do mar, depois do fim da última glaciação, como a gente disse, há cerca de 12 mil anos atrás, e é originário de um lago pré-glacial de água doce que já existia ali naquela área, e que se tornou um mar depois do derretimento de geleiras que o cercavam. E aí, então, se seguiu uma elevação de terra ao redor desse mar. Nesse fenômeno, conhecido como isostasia, a pressão adicionada pela água numa determinada região gera uma tensão de elevação da superfície ao seu redor, como se fosse uma alavanca. O derretimento do gelo, por sua vez, reduzia o peso sobre o relevo que tinha ali em volta, facilitando a elevação dessa área. Na galeria de mistérios inexplicáveis que nos atrai aqui no universo mente aberta, a chamada anomalia do mar Báltico é uma das descobertas mais bizarras da última década. Essa descoberta ocorreu em 2011, quando uma equipe sueca de exploração em alto mar, chamada Oceanex, encontrou uma formação incomum, 300 pés abaixo da superfície, o que dá mais ou menos 100 metros de profundidade, ali na costa da Suécia. Depois de uma inspeção mais aprofundada, os mergulhadores e a tripulação ali da Oceanex percebeu o mau funcionamento nos equipamentos elétricos ali da embarcação que eles utilizavam, e geralmente isso acontecia sempre que eles chegavam a cerca de 200 metros do objeto. Então, eles percebiam que tinha um comportamento anômalo, eletromagnético, numa área específica ali de proximidade desse objeto, que tinha uma forma, curiosamente, muito semelhante à da nave Millennium Falcon da saga Star Wars. Essa descoberta ocorreu no dia 19 de junho de 2011, e o Peter Lindbergh e o Dennis Asbergh, que eram ali os líderes das expedições da Oceanex, estavam nesse barco quando encontraram a anomalia, eles descreveram que era uma massa gigante de 180 pés de diâmetro, ou cerca de 60 metros. Essa descoberta ocorreu enquanto eles vasculhavam ali o mar Báltico, e observavam imagens de sonar ao longo ali do fundo do mar. Eles rapidamente perceberam essa anomalia devido à sua forma, porque é uma forma circular, com saliências, que distintamente se percebe que são ângulos retos, então não tinha uma aparência de alguma coisa natural ali no fundo do mar. Quando eles começaram a pesquisar as imagens que eles registraram a partir dessa descoberta, eles ainda por cima perceberam que tinha uma trilha extensa, como se estivesse seguindo o objeto que teria então parado nessa área onde eles localizaram. Isso reforça ainda mais as características de que seria talvez a trajetória de um objeto que veio do ar ou do espaço e acabou se chocando ali com o fundo dessa área do mar Báltico. Eles foram percebendo, conforme eles analisavam mais as imagens, que inclusive essa trajetória passou pelo meio de uma saliência, ou como se fosse um pequeno monte que tem ali na geologia da área, atravessou, cortou aquilo no meio, e reforça ainda mais a evidência do que para eles parece um pouso forçado desse objeto, dessa anomalia. Depois dessa descoberta, o Lindbergh e o Asbergh começaram inclusive a criar um documentário que narrava as suas tentativas de mergulhar e estudar melhor a anomalia, porque isso demanda dinheiro, patrocínio, tempo, uma série de providências burocráticas ali de quem é responsável por essa região para eles poderem ir adiante ali com as análises e os estudos deles. Eles aproveitaram então a influência que a Oxanex, a empresa deles, conquistou numa exploração anterior na qual eles recuperaram um estoque de champanhe vintage de um naufrágio e esse estoque que foi encontrado lá foi vendido por preços recordes num leilão da casa de leilões inglesa Christie's. Com isso, eles conseguiram então credibilidade e fundos para embarcar numa expedição para investigar a anomalia do mar báltico e eles acreditavam de fato que seria uma nave extraterrestre ou até uma estrutura nazista secreta que pode ter afundado ali durante a Segunda Guerra Mundial. A observação das imagens de Sonar mostra características interessantes da anomalia que parecem distingui-la de uma formação rochosa natural. A gente consegue perceber que tem uma estrutura similar a uma escada, eles percebem que tem um buraco arredondado que é cercado por uma moldura uma elevação quadrada muito perfeitinha o que eles acreditam que são características distintamente artificiais. Após mergulhos exploratórios patrocinados a tripulação da OceanX voltou à superfície com amostras desse objeto eles conseguiram extrair ali a visibilidade a gente vê pelos documentários lá nessa região é muito difícil eles tinham uma série de dificuldades então de visibilidade de acesso e principalmente porque sempre que eles se aproximavam do objeto ali da anomalia eles tinham problemas nos veículos não tripulados eles tinham problemas com os equipamentos elétricos que eles eventualmente tinham que usar com as câmeras eles tiveram muitos problemas relacionados ao equipamento e que parece um comportamento atípico ali mas eles conseguiram trazer algumas amostras desse objeto que foram analisadas pelo pesquisador Volker Bruchert que é um professor associado de geologia da Universidade de Estocolmo e o Bruchert diz que ficou surpreso quando pesquisou o material porque era basicamente um minério de cor preta que poderia ser uma rocha vulcânica a hipótese do Bruchert é que esse objeto essa estrutura pode ter sido formada realmente durante a idade do gelo há mais de 12 mil anos atrás mas apesar dessa análise do professor Bruchert ele disse que é possível que essas amostras possam na verdade estar encobrindo alguma coisa que tem realmente aquele formato que estaria abaixo dessa formação de rocha vulcânica talvez e que pode ser algo artificial que era justamente o que a equipe da OceanX acreditava eles queriam voltar e coletar provas definitivas mas estava difícil conseguir financiamento para isso a avaliação do professor lá da Universidade de Estocolmo não ajudou muito porque inclusive foi uma publicidade negativa já que a partir dessas divulgações de que provavelmente era uma rocha vulcânica e que o professor está dizendo que não quer dizer que o objeto era feito daquilo mas o que eles conseguiram retirar e trazer para o professor era essa comunicação reforçando a formação a partir de minerais como Gnice e Granito fez com que a mídia que tinha a princípio alardeado que poderia ser descoberta de uma nave extraterrestre por exemplo retrocedeu e hoje a gente vê que teve muitas manchetes ali de 2012 até 2017 por ali afirmando já desesperadamente e de uma forma ansiosa que o mistério foi resolvido resolvido o mistério da anomalia do mar báltico e essa ansiedade da mídia em desmascarar a descoberta da Oxanex mudou a narrativa deixando mais forte o rótulo de que seria um boato digno de ser desmascarado isso frustrou os pesquisadores Lindbergh e Wasberg que até hoje não conseguem financiar outra viagem para determinar de fato de maneira definitiva se essa anomalia do mar báltico é algo natural ou artificial essa descoberta chama atenção para o fato de sermos uma sociedade ou uma civilização que tem explorado sistematicamente o espaço sideral mas cai no contrassenso de só ter explorado menos de 5% dos oceanos e mares do planeta cada vez mais aparecem e a gente tem acesso a descobertas inexplicáveis de seres e de coisas escondidas na profundeza dos nossos mares a gente vê por exemplo essa imagem feita a mais de mil metros de profundidade em 2013 na costa da África esse ser que foi identificado como sendo o que eles chamam de água viva de pente que é um quitenóforo chamado de barriga vermelho sangue mas é um ser muito estranho a gente vê que ele tem um formato parece algo realmente sólido parece um objeto até que ele chega muito perto da câmera e se transforma completamente com uma série de luzes bioluminescência e reforça quantos mistérios tem no fundo do mar e que pouquíssimas pessoas conhecem o contexto disso tudo tanto da anomalia do mar báltico como o desconhecimento que nós temos realmente sobre as profundidades dos nossos oceanos nos remete a principal proposta da ficção científica apresentada no roteiro do filme O Segredo do Abismo do James Cameron de 1989 um filme que 22 anos antes da descoberta da OceanX propunha a existência de uma civilização avançada de seres alienígenas milenares no fundo do oceano no caso a história do filme ali se passa na área mais profunda dos mares aqui do planeta Terra que é a Fossa das Marianas além da hipótese alien existem também as especulações relacionadas aos mistérios da tecnologia de projetos secretos conduzidos pelos nazistas durante a segunda guerra mundial embora o mar báltico seja quase totalmente sem litoral ele é um enorme corpo de água localizado no que foi uma área estratégica muito disputada durante a segunda guerra naquela época o mar báltico criava uma fronteira natural entre a União Soviética aliada a Escandinávia neutra e as potências do eixo do terceiro Reich vinculados à Alemanha essa região então seria um epicentro de atividade naval de guerra principalmente na batalha para controlar os estados bálticos da Lituânia Estônia e Letônia na luta pelo controle dessa área importante estratégica a Alemanha enterrou ali colocou inúmeras minas e a guerra naval travada para proteger as principais rotas de navegação especialmente para os alemães que dependiam de um suprimento de minério de ferro importado da Suécia teve lugar ali durante esse tempo se acredita que os alemães construíram estruturas submarinas para embaralhar os sinais de comunicação e possivelmente interromper o funcionamento de minas inimigas será que isso explica o que estava acontecendo com o equipamento elétrico da OceanX que falhava ali a 200 metros de distância da anomalia pode ser e é isso que reforçou esse tipo de crença que talvez isso possa ser um objeto relacionado ali a guerra isso também encontrou eco para os teóricos que acreditam que existiu o programa clandestino nazista para desenvolvimento de discos voadores como a gente vê no projeto do D-Glock ou o Debel ou o Sino que inclusive a gente citou no nosso episódio aqui do Universo somente aberta sobre a invasão ovni no norte do Brasil em 1977 para essas pessoas que acreditam nessas teorias sobre a tecnologia de ovnis criada pelos nazistas é possível que esse local do mar báltico ali seja um local de acidente de um dos muitos e misteriosos chamados full fighters avistados durante a guerra e que supostamente poderiam ter origem nazista essas explicações de potencial elas são mais práticas do que acreditar talvez que uma nave extraterrestre possa estar ali o que é igualmente intrigante mesmo que fossem esses full fighters nazistas aliado a tudo isso temos também informação por exemplo como foi divulgado pela publicação russa Pravda Report de muitos avistamentos de ovnis sobre o mar báltico na época da descoberta da anomalia principalmente durante 2008 quando por exemplo um disco de prata foi testemunhado pairando em torno da província russa de Kaliningrado e aí também vale a pena a gente lembrar do estranho fenômeno do ovni em forma de água viva registrado em setembro de 77 na província russa de Petrosavodsk que fica a cerca de 800 quilômetros ali do mar báltico naquela época em 77 Petrosavodsk era a capital e importante centro industrial da república socialista soviética autônoma da Karelia tinha uma população de cerca de 200 mil habitantes e o primeiro relatório publicado sobre o fenômeno que aconteceu lá foi escrito pelo correspondente da TAS chamado Nikolai Milov foi publicado na grande imprensa soviética em jornais como Pravida ou Svetia e esse relato descrevia um objeto não identificado no formato de uma enorme estrela que surgiu no céu escuro ali da região por volta das 4 horas da madrugada hora local enviava impulsivamente raios de luz para a terra e foi se espalhando sobre ali a cidade de Petrosavodsk na forma de uma água viva tinha vários tentáculos e foi inundando a cidade com uma infinidade de raios de luz muito finos que criaram a imagem de uma chuva torrencial de luz o diâmetro linear do núcleo desse objeto foi estimado em cerca de 60 metros e ele estava uma altitude de cerca de 7 mil metros segundo as testemunhas ela tinha uma cúpula cujo diâmetro era muito parecido a uma água viva e foi estimado pelo analista Felix Ziegel em cerca de 105 metros com base no desenho de uma testemunha ocular chamada Andrei Akimov esse objeto tinha uma cor vermelha e emitia um brilho branco azulado que fez a cidade adquirir a claridade que ela teria quando tinha uma lua cheia o objeto pairou ali sobre Petrosavodsk por 5 minutos depois foi se afastando foi sendo visto em outras áreas ali vizinhas e o fenômeno todo durou cerca de 15 minutos a análise preliminar de dados desse fenômeno feito pela academia de ciências da união soviética em 77 descobriu que os relatos das testemunhas oculares eram mutuamente consistentes e complementares sendo que até hoje não foi determinada uma conclusão ou explicação plausível consistente para esse incidente voltando a anomalia do mar báltico os pesquisadores suecos da Oceanex o Lindbergh e o Asbergh não postaram nenhuma atualização na página da Oceanex nos anos mais recentes mas um vídeo do youtube de 2012 parece mostrar uma outra jornada deles adicional ali até a anomalia usando um rover submarino infelizmente o vídeo não fornece muitas respostas ou alguma coisa adicional que permita distinguir melhor do que se trata porque tem muita areia e poeira levantada ali como a gente já citou nas dificuldades ali de mergulhar nessa área ali do mar báltico e isso ofusca a visão no entanto a gente percebe nas imagens paredes da anomalia que mostram uma face rochosa realmente que parece muito lisa e muito bem moldada para ser alguma coisa natural em relatórios posteriores houve alegações de que testes de amostra de rocha revelaram também a presença de limonita e goetita que são metais que os geólogos afirmam que não podem ser encontrados naturalmente numa formação rochosa submarina no caso ali no fundo do mar báltico então na prática isso faz com que perdure o mistério sobre o que de fato seria essa anomalia além da impressionante semelhança com a estrutura da nave milênio falcon dos filmes da série Star Wars que é o que ressaltou ainda mais a hipótese disso ser uma nave extraterrestre outras inconsistências e características estranhas dessa anomalia tem feito com que os especialistas e os teóricos desse fenômeno a comparem ao monumento de Onaguni que fica localizado ali na costa do Japão Onaguni fica só a 25 metros de profundidade ali na costa da ilha Onaguni e Gima e são ruínas antigas que são um ponto de discórdia entre arqueólogos que discutem a sua existência sua origem que civilização seria responsável pela criação de Onaguni ela tem características por exemplo de civilizações da América Central ela não tem características relacionadas às antigas civilizações ali da Ásia são gigantescas são chamadas estruturas ciclópicas e também confrontam muitas das determinações vamos dizer assim da arqueologia tradicional e para você mente aberta essas estruturas podem ter alguma relação com a possibilidade de ruínas muito mais antigas de uma avançada civilização pré-diluviana ou também são simplesmente estranhas formações naturais como alguns insistem em considerar tanto para a anomalia do mar báltico como para as ruínas de Onaguni a menos que o Lindbergh e o Asberg da OceanX encontrem um novo patrocinador que possa financiar uma expedição mais recente a gente talvez nunca saiba até o próximo episódio mente aberta o o o o o o Legenda Adriana Zanotto